emphasize non ... so qual tu pode jogar E que bala esses caras, tio? Eu sou nível baixo, mas... Não sei qual é o esqueminha do GTA Nossa, uma cor aí Nada, não tem cor nesses caras aí Não sei como é que faz aqui as coisas, mas tudo bem Nem eu Vai se cruzar a linha aqui Vai chegar até lá Que joguinha R1 puxa a cover Ah, tem que ser adversário É, eu acho que é Olha lá o cara aqui Aonde? Aonde? Devei Boa, boa Da onde entre fé aqui? Olha, tá indo pelo canto esquerdo no fundo É, eu tô vendo, tô vendo Essa carinha tá bem na minha frente Matei O outro tá indo pela direita agora Vem, vem, Betinho, vem pra cá, vem pra cá Vem, 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 vem pra cá 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 Vem, matei e morri Vem, vem, eu tô vendo Ouais, não ajude aqui Travessado assim, eu e você Matei o outro ali Cadê? tem que ir, você atravessar isso Olha, ea, lá no fundo Eu tô indo pra aí, tô indo pra aí A vermelha? É, não ajude aqui Cheguei, cheguei Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá o mesmo é boa e ela começou a me meter bala ali eu cheguei E aí e essa dúvida só uma só sei lá o que manda quem vai é possível que só um acho que são duas, são duas ou são quatro, acho que é melhor de três né, ganhar duas, se se enfata um a um é pra terceira senão vamos tentar cruzar ao mesmo tempo, se cruzar um aqui no meio, aqui no meio, aqui no meio, ai pro contra o direito, contra o direito, contra o direito, e no centro, tá miado, telhado aqui em cima, matei, matei, toma Niba, atravessa, 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 cadê, 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 eu não sei, rola, disparo, aqui no meio, lá no fundo, tá merda, vou avançar mais, vem, 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 Betinho, ué, avançar mais ainda, vamos avançar mais, vamos avançar, ah tá aqui, ó, na direita, né, ele tá dentro de uma casinha ali, ai, tomei, sou ele agora, né, vamos, vamos ficar juntos agora, cadê você? um ca junto. vamo lá. vamo lá. vamo lá. Tá ali, tá ali, tá ali, vem me julgar, vem me julgar. eu ganhando lá. o campeonado lá. tá merda, vamo lá, tô avançando ai, tá mais na direita ainda, a cara tá fulando aí mesmo ai, tomei, vamo pelo lado, vamo pelo lado, vamo pro lado aqui, vamo, vamo por cá esse bicho tá fulando agora, que lado? ah, aqui não pode ficar tô entrando, tô voltando, voltei tá melhor eu tô? tô na linha, né? ai, cara, enrosquei aqui tá avançando ele, tá avançando ele avançou, tá aqui na minha frente matei, vagabundo, bora, 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 corre, 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 corre atravessa a linha, atravessa a linha e o outro? o outro que tô olha ali, ó boa ó, o cinco mil, velho boa é da hora, gostei ó, que bom ó, o cinco mil, velho